Amém, amém Oh, grande Deus Aleluia 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 Vamos voltar ao Senhor e achar neste lugar Glória a Deus 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 Aleluia Aleluia Você pode falar assim? Moço de missão Congregação do Guia Lagoa A cantora vai cantar agora neste momento Me conheces Sabe tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Aleluia Me amas Seu amor É bem maior Do que eu posso imaginar Eu quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor Senhor Eu venho Eu venho a ti Como um filho Que te ama O que eu quero É estar perto de ti Nos meus braços Nos meus braços Eu quero descansar Eu venho Eu venho Eu venho a minha herança Meu pai Eu venho a minha herança Meu pai Azul da minha vida Meu pai Tudo o que eu preciso É estar em ti Eu venho Eu venho a minha herança Eu venho a minha herança Eu venho a minha herança Meu pai Eu venho a minha herança Eu venho a minha herança Eu venho a minha herança Meu pai Eu venho a minha herança Amar Tudo que eu quero É estar perto De ti, Senhor Os teus braços Eu quero Descansar Correndo Irei Pra te abraçar Meu pai Tu és a minha lança Meu pai Razão da minha vida Meu pai Tudo que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa Do pai Comer a tua mesa Meu pai Tudo que eu sou É para ti E no sol Pra ti É para ti É o que o Senhor Aleluia Aleluia Quem diz São Deus É para te abraçar Aleluia 是 a minha дела Amar A maioranza Minha vida Meu pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do pai Morrer com a mesa, meu pai Tudo que eu sou vai para ti Eu vivo só para ti Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Louvado seja a Deus, aleluia Aleluia, você já sentiu a presença do Senhor? Glória a Deus Muitas vezes a gente recebe palavras dizendo Você quer aceitar Jesus? Muitas vezes pessoas que ainda não servem o Senhor Eu já conheço Jesus Mas será que aceitá-lo na sua vida É a mesma coisa que aceitá-lo como o seu Senhor? Porque quando você diz Eu aceito como meu Senhor Você segue tudo o que é em cima E tudo o que é em cima está na palavra do Senhor Glória a Deus Muitas vezes a gente tem o costume de Por mais temos uma igreja Que é pentecostal Nós temos o costume de Enxergar as pessoas Que são usadas de forma brinta e costal Que falam com ousadia Com autoridade Que bate o pé e pula na presença do Senhor A gente acha que só ela é usada pelo Senhor Mas não O Senhor conhece você no seu ritmo Ele sabe do seu jeito E Ele tem que fazer o jeito que você é Nós usamos desculpa do nosso jeito de ser Para não fazer a obra dEle E o Senhor Ele quer te usar do seu jeitinho Ele quer usar você tímido Ele quer usar você que fala muito Ele quer usar você em um abraço Ele quer usar você no sorriso Não precisa cuidar Não precisa cuidar Não precisa cuidar Se não tem o pai de xamei Mas se não o pai de xamei também Deixa o Senhor de xamei Na forma que você é Porque Ele recebe e Ele faz Achei o amor E você já tem o amor Amém? Aleluia, 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 Deus Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te dou Eu cuido de tudo Ele te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te cuido Eu cuido de tudo Ele te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Para mudar, deixa eu te usar Para salvar, enquanto eu te uso Eu cuido de tudo, ele vai chorar Deixa eu te usar, para mudar Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, aleluia, eu cuido de tudo Ele vai chorar Eu amo meu Senhor, eu amo meu amor Eu cuido de tudo, eu cuido de tudo, eu cuido de tudo 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 Vai, 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 vai Mas deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tu Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tu Que te faz chorar Glória a Deus! Glória a Deus! A meu fada engrandecida é o nome do Senhor Deixa eu te usar nesta noite Deixa eu te usar nesta noite Aleluia! Glória a Deus!